Moedas da Judéia, as vossas e puras moedas, gregas e romanas, Sal, Maria, comprai aqui, vindo as férias para as vossas mais puro, Bálsamo, 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 Apenas o estar com 300 denários, coordenam ver britas e coloridas na feceira, As fórumsas de Giscara, vindo as férias, 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 Com preras mais saborosas, urnas e férias para a Judéia, Não as vossas impuras moedas, gregas e romanas, Vindo as férias, 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 Por 300 denários, Moedas da terra, glória nas alturas, glória nas alturas, Bendito seja o filho de Davi, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, do Senhor, bendito seja o rei do nosso pai Davi, que vai principiar, bendito seja o rei de Israel, paz na terra e glória nas alturas, tirai daqui essas coisas. Não está escrito que minha casa é casa de oração? Vós, porém, a transformastes num covil de ladrões. Com que autoridade assim procedes? Destruí vós este templo e em três dias o rei edificarei. Quarenta e seis anos levou a construção deste templo e tu pretendes reedificá-lo em três dias? Este é realmente o cofeta que devia vir ao mundo. Sabemos que és amigo da verdade. Qual é a tua opinião? É lícito pagar tributo a César? Temos ou não temos de pagar? Por que me tentais? Mostrai-me a moeda do tributo. Eis um denário. De quem é esta imagem e a inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Afinal...